Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores, com umas até certo tempo fiquei, Pra outras apenas um pouco me dei, já tive mulheres do tipo atrevida, do tipo acanhada, do tipo vivida, casada carente, solteira feliz, já tive donzelas e até meretriz. Mulheres cabezas e desequilibradas, mulheres confusas de guerra e de paz, mas nenhuma delas me fez tão feliz como você me faz. Procurei em todas as mulheres a felicidade, mas não encontrei e fiquei na saudade, foi começando bem, mas tudo teve um fim. Você é o sol da minha vida, a minha vontade, você não é mentira, você é verdade, é tudo que um dia eu sonhei pra mim. Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores, com umas até certo tempo fiquei, pra outras apenas um pouco me dei. Já tive mulheres do tipo atrevida, do tipo acanhada, do tipo vivida, casada carente, solteira feliz, já tive donzelas e até meretriz. Mulheres cabezas e desequilibradas, mulheres confusas de guerra e de paz, mas nenhuma delas me fez tão feliz como você me faz. Mulheres cabezas e desequilibradas, mulheres confusas de guerra e de paz, mas nenhuma delas me fez tão feliz como você me faz. Mulheres cabezas e desequilibradas, mulheres confusas de guerra e de paz, mas nenhuma delas me fez tão feliz como você me faz. Mulheres cabezas e desequilibradas, mulheres confusas de guerra e de paz, mas nenhuma delas me fez tão feliz como você me faz. Mulheres cabezas e desequilibradas, mulheres confusas de guerra e de paz, mas nenhuma delas me fez tão feliz como você me faz. Você é o sol da minha vida, a minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo que um dia eu sonhei pra mim Já tive mulheres Você é o sol da minha vida